Para quem gosta da prática de artes marciais, a programação de amanhã em Petrolina vai ser perfeita. Vamos ter a segunda edição do Festival de Artes Marciais do Vale do São Francisco. A gente vai adiantar só um pouquinho do que vai acontecer com o Leciane Lima, que está de volta. Lé, onde é que esse pessoal aí vai se reunir, hein? Vai ser o público, o pessoal pode ir de graça para lá? Oi, Isa, sim, é tudo de graça. E quem quiser participar é só chegar lá no Ginásio do Sesc. E amanhã, a partir das três horas da tarde, conferir tudo bem direitinho. Está aqui ao meu lado o professor Marcos Canuto, que é o organizador do festival. Professor, dá para conhecer um pouco de cada modalidade que vai estar lá se apresentando? Perfeitamente. A ideia é justamente essa, que mais professores, os que vêm desenvolvendo expressivas atividades Petrolina e Juazeiro, possam estar em contato direto com o público, para maiores esclarecimentos. Eles vão estar apresentando suas modalidades, que serão várias modalidades, e vão estar lá à disposição do público. A gente já está aqui com o pessoal do Jiu-Jitsu, mas vai ter muitas outras modalidades. Eu queria que o senhor falasse quais são. Vamos ter o Judô, a capoeira, o Jiu-Jitsu, nós vamos ter o Boxe Chinês, vamos ter uma modalidade nova que envolve artes marciais, reúne os fundamentos das artes marciais com a dança também, além do Karatê. E além de participar, de assistir a apresentação dessas modalidades, as pessoas também podem participar de oficinas? Os professores vão estar, durante o projeto, a ação, à disposição do público, convidando o público para as oficinas paralelas. E o senhor me disse também que vai ter até oficina de aula, de dança. Para dinamizar o evento, vamos ter dois aulões. Vamos ter o Swing Baiano, o professor Pell Show, e vamos ter, com Camila, o estileto, que é uma modalidade de jazz, com hip-hop, na linha de Beyoncé. Professor, é importante trazer o público para conhecer, né? Porque, como o senhor disse, traz muita disciplina. A pessoa que pratica uma arte marcial acaba aí trazendo vários benefícios para a vida, além da questão do bem-estar físico. Exatamente. A gente tem todo o trabalho, a disciplina das artes marciais, mas, acima de tudo, pensando na formação do cidadão, que concorre para uma prática social mais harmônica. Então, vamos melhorar a concentração, vamos dizer, o papel do cidadão, vamos dizer assim, pessoas mais serenas para o nosso dia a dia, que isso é fundamental. O interessante é que pessoas de todas as idades podem ir lá e participar amanhã. Estão todos convidados. É importante, é uma ação. Porque, na verdade, esse projeto do SESC, ele é uma ação do Move Brasil, que é justamente para que mais pessoas, até 2006, possam ter acesso a uma prática esportiva, exercícios físicos e o esporte. Professor, muito obrigada, então, pelas informações. Então, fica aí o convite, né? O evento, o Festival de Artes Marciais, será realizado amanhã, a partir das 3 horas, lá no ginásio do SESC. De volta à redação, Isabela. Obrigada, Leca.